Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9 Wender Silva. Acompanhe comigo essa leitura maravilhosa de Lamentações de Jeremias. Como está assentada, solitária, a cidade que era tão populosa. Tornou-se como viúva a que era grande entre as nações, a que era princesa entre as províncias. Tornou-se avassalada. Chora amargamente de noite e as lágrimas lhe correm pelas faces. Não tem quem a console entre todos os seus amantes. Todos os seus amigos se houveram aleivosamente com ela. Tornaram-se os seus inimigos. Judá foi para o cativeiro para sofrer aflições e dura servidão. Ela habita entre as nações. Não acha descanso. Todos os seus perseguidores a alcançaram nas suas angústias. Os caminhos de Sião pranteiam, porque não há quem venha à Assembleia Solene. Todas as suas portas estão desoladas. Os seus sacerdotes suspiram. As suas virgens estão tristes. E ela mesmo sofre amargamente. Os seus adversários a dominam. Os seus inimigos prosperam, porque o Senhor afligiu, por causa da multidão das suas transgressões. Os seus filhinhos marcharam para o cativeiro, adiante do adversário. E da filha de Sião já se foi todo o esplendor. Os seus príncipes ficaram sendo como servos que não acham pastos e caminham sem força diante do perseguidor. Lembra-se Jerusalém, nos dias da sua aflição e do seu auxílio, de todas as suas preciosas coisas, que tivera desde os tempos antigos, quando caía o seu povo na mão do adversário e não havia quem o socorresse. Os adversários a viram e zombaram de sua ruína. Jerusalém gravemente pecou, por isso se fez imunda todos os que a honravam, a desprezavam. Porque me vieram a nudez, ela também suspira e se volta para trás. A sua imundiça estava nas suas fraldas, não se lembravam do seu fim. Por isso foi espantosamente abatida. Não há quem a console. Vê, Senhor, a minha aflição, pois o inimigo se tem engrandecido. Estendeu o adversário a sua mão e todas as coisas preciosas dela, pois ela viu entrar no seu santuário as nações acerca das quais ordenastes que não entrasse na tua congregação. Todo o seu povo anda gemendo, buscando pão, e deram as suas coisas mais preciosas a troco de mantimento para refazerem as suas forças. Vê, Senhor, e contempla, pois me tornei desprezível. Aqui está para você uma leitura de lamentações. O povo lamentando a destruição de Jerusalém, o fim de Judá, porque eles desobedeceram a palavra de Deus. Então, Deus estava trazendo, Deus estava permitindo que viessem essas desolações, que viessem todas essas fragas sobre Jerusalém, porque eles conheciam a palavra de Deus, mas eles não obedeciam. Então, quando veio sobre eles tudo o que está escrito na Bíblia Sagrada, quando essas maldições vieram sobre eles, aí eles começaram a lamentar o seu sofrimento, as suas desgraças, começaram a lamentar a fome, as doenças, a escravatura, e lamentando todos os males que vieram até eles. E aí, no final, nos próximos vídeos, você vai entender melhor o que Deus queria que esse povo fizesse para que eles se viessem livres dessa situação, ou até mesmo para que esta situação não os alcançasse. Então, acompanha os próximos vídeos para você entender lamentações de Jeremias, ok? Esta é a sua palavra de hoje, eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.